Bom dia, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos já iniciar nossa aula de sexta-feira. Ok. Boa tarde, Zé. Deixa eu pegar aqui o material. Tchau. Então, assim, ó. Na última aula, na verdade, eu já tinha terminado o slide com vocês. Deixa eu pegar aqui. E... Temos mais atividade. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Ítalo. Hoje tem mais música, viu, gente? Tchau. Obrigado. Aí, muito bom. Muito bom, Edu. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, essas questões aí, ó, eu creio que vocês estejam vendo agora. É, eu creio que vocês estão vendo, não é isso? Essa atividade aí eu deixei para vocês para casa, foi? Foi isso? Sim. Pronto. Quanto é que deu cena? O seno na letra A, né? Até que deu a resposta. Letra A deu quanto a resposta? Quatro, isso mesmo. Quatro. E a B diz assim, nesse momento, qual é a distância A, B? Deu quanto, gente, de vocês? Do A até o B? Fizeram a B? A B tinha mais coisa, a B. Vamos resolver, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. Vamos, vamos. O povo, então, é o seguinte, cadê ele? Ó. Fazendo logo a letra A. Letra A aqui, ó. Cadê ele? A altura do avião, ou seja, ele quer saber aqui, ó. Então, se o ângulo, se a altura é oposta ao ângulo, eu vou utilizar o seno porque ele está aqui, ele me ofereceu a tangente. Ok? Então, é o seguinte, vai ser quem, ó? Vai ser a tangente de 30. Perdão, o seno de 30. O seno... O seno... De 30. Ok? Seno de 30. Como vocês já devem ter visto lá, que a gente já trabalhou. É 1 sobre 2. Ok? 1 sobre 2. Isso é igual... É... A quem? A altura... Sobre... A hipotenusa, que no caso ali é 8. Ok. Então, vai ficar 2 vezes H, ou seja, 2H. 1 vezes 8, 8. Tá bom? Então, H igual a 8, dividido para 2, igual a 4. 4 o quê? Quilômetros, né? 4 quilômetros. Ok. Beleza. Já a letra B, eu poderia usar o cosseno. Como também eu posso utilizar... Essa daqui, ó... A famosa... Pitágoras, o famoso Pitágoras. Professor, eu posso fazer pelo seno? Pode, se o seu resultado deu igual. Ok? Vamos lá. Quem é o A? O A é sempre a maior, né? O A é sempre a hipotenusa, o A. Então, aqui é 8. Professor, mas se eu fizer do outro jeito, era para dar outro resultado? Não. O resultado final é um só, gente. É. Ó. Aí, aqui eu já descobri que é quanto? Aqui, ó. Eu descobri que é 4. Então, vou botar aqui, ó. 4. mais C. Ok? Então, se... Aqui vai dar 64. Igual a 16. Mais C. Organizando C ao quadrado Igual 64 Menos 16 Gente, quem mudou de lado não foi o C Não foi o C E nem foi o 64 Quem mudou de lado foi o 16 Aí você me pergunta assim Fala, professor. Nem parece. Mas foi, gente. Perceba que ele que está com o sinal negativo Quem muda de lado é quem fica com o sinal negativo Então, observe. O C está positivo O 64 está positivo O 16 está negativo Então, foi ele que mudou de lado Deu para entender? Para evitar de multiplicar por menos 1 no final, gente Eu peguei e fiz isso daí Beleza Então, prosseguindo, ó Então Aqui Vai dar 48, não é isso? 48 Aí 48 não tem raiz exata, gente 48 não tem raiz exata, ó Aí eu faço aqui por 2, ó Por 2 dá quanto? Dá 24 Por 2 dá quanto? Dá 12 Dá por 2 de novo Que dá 6 Que dá 3 Que dá 3 Que dá 1 Ok Agora perceba que bem aqui, ó É raiz quadrada Se é raiz quadrada Eu quero que o meu expoente Seja no máximo 2 Ou seja 2 aqui É a mesma coisa de eu colocar o quê? 2 Ao quadrado Esse 2 aqui Mais esse 2 É a mesma coisa de 2 Ao quadrado Professor, mas por quê, professor? Por causa disso, gente 2 vezes 2 Dá 4 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4 Ok E o 3 não tem nenhum Deixa o 3 mesmo Aí eu vou organizar aqui, ó Vou organizar aqui Aí vai ficar C Igual Aí bota tudo aqui dentro, ó 2 ao quadrado Vezes 2 ao quadrado Acho que eu já falei isso aqui na sala de aula com vocês Vezes 3 Essa parte aqui, ó Ok Aqui Aí quem tá com expoente Vai pra fora Quem tá com expoente Ok Quem que vai pra fora? Vai o 2 O outro 2 Sem o expoente Vezes O 3 não tem Então ele fica dentro, ó Ok Então aqui ficou, ó 2 vezes 2 4 Vezes raiz de 3 Professor, posso somar? Ah, posso fazer outra coisa? Não Não pode somar letra Não posso somar letra com número, viu gente? Então para aí, ó Para aqui, viu? Professor, se eu fizesse o cosseno Ia dar Ia dar o mesmo valor? Sim Se eu fizesse o cosseno Ou fizesse a tangente Nesse caso ia dar o mesmo valor Muito bem Ok Então Esse era o valor que Quero passar exatamente, ok? 4 raiz de 3, gente 4 raiz de 3 Eu ainda não coloquei Mas é 4 raiz de 3 Quilômetros, não é isso? Quilômetros Ok 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 Gente, é o seguinte Eu vou passar um vídeo Não é música ainda Tá bom? É referente a A esse conteúdo ainda Para a gente fixar Depois que a gente Chegar no finalzinho A gente encerra Com a musicazinha Só para ficar Grudado mesmo Na cabeça de vocês Professor, mas por que Que a gente está vendo isso Tantas e tantas vezes? Tem segredo? Não É para não esquecer mesmo Viu? Deixa eu aqui Isso Isso Exatamente Quando não tem raiz exata Ok Agora Aí no final Tu vai ter que fazer o que? Tu vai pegar O 3 Vezes 1,7 Ó Ó Obrigado. Seja bem-vindo ao canal Equaciona, eu sou o professor Paulo Pereira. Neste vídeo a gente vai tratar de trigonometria no triângulo retângulo. Nessa aula aqui, que é a primeira aula apenas, eu vou falar do triângulo retângulo em si e das razões trigonométricas. Se você gostar, deixa o seu curtir, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Tamo junto. Ah, claro, aperta o sininho, então, que você vai ficar sendo... Primeiro a gente precisa, então, claro, conhecer bem o triângulo retângulo, que é a nossa estrela aqui, né? Um triângulo, ele vai ser retângulo quando tiver um ângulo de 90 graus. E esse aqui é o símbolo que representa o ângulo de 90 graus. Quando você vê esse quadradinho com um pontinho no meio, você deve, então, saber que isso aqui vale 90 graus. Tá certo? Ele recebe esse nome, pessoal, porque ele é sempre a metade de um retângulo. Pegou um retângulo, cortou ele pela diagonal, você gera, então, dois triângulos retângulos. Beleza? Olha só, pessoal. Os lados de um triângulo retângulo vão ter nomes específicos. Então, olha aqui os lados, A, B e C. Esse lado A, que é o maior lado, que é o que está oposto ao ângulo de 90 graus, está vendo? O ângulo de 90 graus está aqui. Lá do outro lado, a gente tem esse lado aqui. É o maior lado, porque esse vai ser o maior ângulo, tá bom? Ele vai receber um nome chamado de hipotenusa. Então, aqui, a gente batiza de hipotenusa. É o teorema de Pitágoras, né? Que diz o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Beleza? Vira e mexe, você vai precisar utilizar isso aí. Tá bom? Muito bem. Vamos, finalmente, aqui, para as razões trigonométricas, pessoal. Primeiro, por que é razão, né? Razão é uma divisão. Então, elas vão ser divisões, está vendo? Olha aqui, isso aqui eu vou montar frações para você já já. E trigonométricas, porque vai aparecer aqui o seno, o cosseno e a tangente, né? Que são elementos aí de trigonometria, tá bom? Então, aqui, agora, é uma definição. Eu vou dizer para você que o seno de um determinado ângulo é sempre o quê? Vou começar escrevendo, depois eu explico com calma, tá? Mas aí eu quero te mostrar um macete para você memorizar isso, ó. Tu vai pensar aqui naquele refrigerante gostoso que você gosta de tomar durante o almoço, eu pelo menos gosto, que é a Coca-Cola. Então, é tão bom, Coca, que você nunca consegue tomar um copo só. Você tomou duas, não é isso? Então, lembra disso, ó. Coca, aqui, ó. Aí você tomou a primeira, pô, quero mais uma, tá geladinha. Aí vem de novo, Coca. Então, ó, Coca, Coca, beleza? Aí você vem agora para completar a fórmula HH. HH. Sapo? Fica tranquilo, isso aqui foi só o macete. Coca, Coca, HH. Pode até cantar musiquinha se quiser, tá bom? Bom, agora eu vou te explicar com calma. Quando você considera um determinado ângulo, isso é muito importante, pessoal. Digamos o ângulo X aqui, ó. Então, você tem a hipotenusa, isso não varia. Mas considerando o ângulo X, esse cateto aqui, o C, ele está do outro lado. Ele está oposto a X. Então, o C é o cateto que está oposto a X. É o cateto oposto de X, tá bom? Esse cateto aqui, o B, ele está aqui ao lado. Ele está encostadinho no X, ele não está oposto, ele está do lado. Tá vendo? Então, esse aqui é o cateto que está ao lado. Ao lado, pessoal, em matemática a gente diz adjacente. Então, aqui o B é o cateto adjacente do C. Vou repetir para você, porque isso é importante. Considerando o ângulo X, o C é o cateto oposto a X. O B é o cateto adjacente. O oposto, que está oposto, e adjacente, que está ao lado. No entanto, a noção de cateto oposto e cateto adjacente é relativa ao ângulo. Se eu mudar o ângulo, se eu pegar aqui agora o Y... Quem é que está oposto a ele? É o B, tá vendo? Quem é que está ao lado dele? É o C. Então, mudou tudo. Considerando o Y, o B, que é o cateto oposto. O C, que é o cateto adjacente. Isso é muito importante. Ficou claro? Beleza, pessoal. Então, diante disso, o que é o seno de um ângulo? Ó, cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Olha que legal. O que é o cosseno de um ângulo? Cateto adjacente a ele, né? Sobre a hipotenusa. O que é a tangente de um ângulo? Cateto oposto a ele sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, eu te passei o macete para você memorizar, né? Coca, Coca, HH. E te dei as noções exatas do que é cateto oposto, cateto adjacente. Tá bom? A hipotenusa não tem como confundir. Vamos à prática aqui agora. Vou calcular seno, cosseno e tangente aqui. Tenho esse triângulo aqui no exemplo 1, né? Que foram dados aqui... Aqui, ó. Triângulo retângulo, tá vendo? Deu a hipotenusa e deu um dos catetos. Eu posso, a partir do teorema de Pitágoras, calcular o outro cateto. Vamos fazer isso? Bom, ele não deu aqui o outro cateto. Vou chamar aqui, por enquanto, de X. E o que eu sei aqui? Hipotenusa ao quadrado. 20 ao quadrado é igual 12 ao quadrado, né? Cateto ao quadrado. Mais o outro cateto ao quadrado. Vou fazer a continha aqui agora, com calma, sem pressa, ó. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Que é 400. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Que é 144. E X ao quadrado permanece X ao quadrado, tá bom? 400 menos 144, 256. Então, o X ao quadrado vai ter que dar aqui, ó. 256. Qual o número que ao quadrado dá 256? É só extrair a raiz quadrada aqui, né? Vai ser o 16, tá bom, pessoal? Só fazer essa conta com calma. Então, descobri aqui que o X é 16. Esse carinha aqui, então, é... 16. Maravilha, tá vendo como é que o Teorema de Pitágoras é importante? Agora eu vou calcular aqui um monte de coisa, tá? Vamos começar aqui pegando o ângulo alfa, né? Isso aqui é uma letra grega chamada alfa, tudo bem? Então, quem vai ser o seno de alfa, pessoal? Olha, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? Então, ó, seno de alfa, cateto oposto ao alfa, 16. Sobre a hipotenusa. Vim, então, aqui, ó. Fechou? Pode simplificar, pode fazer. Eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Mas se você quiser, vem aqui, ó, simplifica, vai dar 4 sobre 5, por exemplo. Mas eu quero deixar assim mesmo. Eu quero só te mostrar aqui, por enquanto, as razões, tá bom? Se eu for simplificando, eu acho que eu vou ficar sem espaço. Mas poderia simplificar. Aqui, ó. Aqui é a hipotenusa. Ó. Cateto adjacente, 12. Olha que legal. Vamos vir pro cosseno agora do beta. O beta tá aqui. Cateto adjacente, ó. 16. É o que está ao lado dele. É o 16. Então, 16 sobre 20. Tangente agora, pessoal. Tangente é mais fácil, né? Tangente igual a coca. Vou fazer a do alfa e a do beta. Tangente igual a coca. Cateto oposto. Ó, do alfa. Cateto oposto. 16. Sobre cateto adjacente. 12. Beta agora, pessoal. Cateto oposto a beta. 12. Sobre cateto adjacente ao beta. D6. Então, montar essas razões é muito tranquilo. Não é difícil. Você só precisa ter a noção exata. Primeiro, saber as fórmulas. A gente passei o bisuzaço ali, o macete. E entender que a noção de cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo que você considera, tá bom? Saideira aqui desse vídeo. Exercício 2. Olha só, pessoal. Vou calcular aqui. Tanto o x quanto o y. Tudo bem? Dado que o seno de 30, esse ângulo aqui, é meio. Mais pra frente a gente vai estudar seno de 30, 45, 60, tá bom? Que são chamados, inclusive, de arcos notários. Mas aqui a gente tá engateando ainda. Então, ele deu pra gente. O seno do 30 é meio. Calcula pra mim o x e o y, pessoal. Muito bem. Então, eu vou aproveitar aqui meu dado. E vou ver que o seno de 30 é cateto oposto a 30. Oposto a 30. X. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa foi dada, né? Deixa eu desenhar aqui o triângulo direitinho. Faltou um ângulo de 90. A hipotenusa é 8, né? Então, o seno de 30, x sobre 8. Ele falou que é igual a 1 sobre 2, a meio. Com isso aqui eu consigo descobrir o x, porque eu vou multiplicar cruzado, né? x vezes 2, 2x. 8 vezes 1 é 8. Então, 2x é igual a 8. 8 dividido por 2, x igual a 4. Descobri, então, aqui, ó. Que o x, pessoal, vale 4. O que eu vou fazer agora? Bom, eu posso aplicar Pitágoras e acabou, né? 8 ao quadrado é igual a y ao quadrado, que é o que eu quero saber agora, mais o x ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então, vai ficar assim, ó. y ao quadrado é igual a 64. Esse eu vou passar para o outro lado. Menos 16. Então, y ao quadrado é igual a 64 menos 16, que é 48. Eu vou te ensinar uma malandragem aqui agora para você não ficar perdido, né? Porque eu vou extrair a raiz quadrada, vai dar a raiz de 48. Se fosse de múltipla escolha, não estaria a raiz de 48. Estaria assim, ó. 48 é 16 vezes 3. É ou não é? 16 vezes 3. A raiz de 16 é 4. Então, ela sai. O 3 não tem raiz exata. Continua. Então, isso aqui é 4 raiz de 3. Pegou a visão? Show? Eis aí, então, pessoal. É isso. Momento print da aula. Printou. Pessoal, estão me ouvindo agora? Ok. Gente, quando eu estou apresentando, está a tela cheia, eu não consigo ver nada, não. Viu? Se o Vitor foi... Não sei se já aceitaram. Porque tanto eu como o Roberto, ele pode aceitar também, eu não sei. Então, é o seguinte. Se não entrou ainda, manda ele me mandar outro convite, está certo, gente? Eu não vi. Ó. Então, é o seguinte. Vocês viram aí, gente? A representação. Como é que transforma as razões. Pitágora. E, assim, não foi planejado, não. Mas vocês perceberam que a segunda questão que ele passou foi igual à que eu passei para vocês. Não foi a letra B? Vocês perceberam isso? Pois é. Do mesmo jeito. Foi só um pouquinho diferente a explicação final. Mas o processo, como se diz, deu o mesmo. Ok? Deu o mesmo. Ok? Deixa eu ver aqui. Pronto. Deu certo, o Vitor, agora. Vou anotar aqui uma questão aqui no chat. Peraí, deixa eu fazer logo. Deixa eu fazer aqui no corpo, porque aí vai precisar desenhar. Deu certo, o Vitor, agora. Vocês anotem aqui essa questão aqui. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vai ter que usar quem aí? Para descobrir esse valor aí. Seno, cosseno, tangente. Isso. Façam aí, vou pegar aqui a frequência. Vamos lá. 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 Deu certo? Vocês confirmem aí, por favor, se deu certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.